Empatado em número de pontos na tabela do Campeonato Brasileiro Botafogo e Atlético Paranense se enfrentam no estádio Newton Santos Atlético Paranense optou com o time alternativo Pensando nas competições de mata-mata Enquanto o Botafogo que só tem o Campeonato Brasileiro Vai com o time titular Só que o Botafogo vem evidenciando Um problema que assim acho que dá pra encaixar Com as características do time Reserva desse mistão Que o Atlético vai mandar pro Newton Santos Eu acho que o ponto fraco do Botafogo E uma das qualidades desse time se encaixam E isso pode estar muito bom pro Atlético Paranense Quando eu falo que o futebol é simples A gente que complica ele tentando criar milhões de teorias Milhões de maneiras de complexidade É um esporte que é basicamente você criar maneiras de botar a bola dentro do gol Me critica, eu falo que eu sou maluco Mas é o que? Mas é basicamente isso mesmo E não foge disso Tem times que tem táticas bem definidas Tem times que tem mais de uma tática Tem times que não tem tática nenhuma E pra você conseguir encaixar suas táticas em 19 adversários no campeonato como é o Atlético Brasileiro Você precisa de um grande treinador que apresente pluralidade O que é pluralidade no conceito do futebol? É quando você tem várias maneiras, várias táticas, várias noções Pra você enfrentar diversos times E encaixar suas qualidades contra esses diversos times O Atlético é um time que na maioria dos jogos joga em profundidade O que é jogar em profundidade? Você jogar a bola no vazio Esperando que o jogador chegue melhor posicionado Pra procurar outro jogador O que acontece muito com o Rony Lança o Rony Lançava o Lodge Ele ia no vazio Pegava a bola e tentava procurar um jogador melhor posicionado Pra finalização E eu fui estudar o Botafogo Fui analisar o Botafogo Fui entender melhor como joga o Botafogo Pra ver como esse time reserva do Atlético poderia se encaixar Como as qualidades do Atlético poderiam encaixar nos defeitos do Botafogo Que é um time que vem fazendo uma boa campanha no campeonato brasileiro O trabalho do Eduardo Barroca é bom Só que o trabalho do Eduardo Barroca Assim como qualquer trabalho no futebol em geral Precisa de resultados E quando o Barroca no pós-Copa América começou a não ter resultados Ele mudou um pouco sua tática Como foi no jogo contra o Havaí O que o Barroca fez contra o Havaí? Deu a bola pro Havaí Sabia que o time tinha pouca inspiração E acabou conseguindo uma vitória depois de muito tempo Já são quatro derrotas Depois da volta à Copa América Em algum momento do vídeo vocês vão ver os números do Botafogo aqui do lado Então ele foi contra tudo o que ele pensa Que é um jogo propositivo Um jogo de aproximação Um jogo de muito toque de bola Só que O Barroca joga com meio campo muito lento Com meio campo pouco combativo Não tem um cabeça de área marcador Um pitbullzão Eu acho isso até legal Só que muitos torcedores reclamam da escolha Por três jogadores mais velhos Com mais lentidão Como no caso de Cícero, João Paulo O Alex Santana Acho até mais intenso Do que o Buchecha Que é um garoto da base Um jogador que marca melhor Na entrada da área E essa entrada da área acaba ficando muito livre Com essa entrada da área muito livre Acabei percebendo Um defeito do Botafogo O Botafogo vem tomando muitos gols de fora da área Vocês vão ver aí os prints Que eu tirei Como vocês sabem Tirei de transmissão no YouTube É um negócio de teatro Então Fui lá na transmissão Tirei um printzinho Pra provar pra vocês E vocês vão ver agora no ar Esse print foi no gol de falta do Jean-Pierre Contra No Botafogo e Grêmio Obviamente E no finalzinho O Jean-Pierre Fez esse gol de falta De fora da área Vamos pro segundo print Esse foi Um jogo Um chute Botafogo e Santos Um jogo bem disputado Um jogo que tava legal Devia assistir esse jogo Foi antes da manhã E o Marinho Tirou Como ele falou Ele mesmo Tirou um mínimo início aleatório do bolso E marcou um golaço Só que deu pra evidenciar novamente Um golaço de Fora da área Vamos pro terceiro lance Botafogo e Flamengo Ali já não é tão fora da área Tá fora da área Imagina a entrada da área O Carly Que tá caído ali Ele tira mal a bola A bola sobra pro Gabigol Que acaba fazendo o gol De fora da área E esse foi mais um lance Agora o gol do Vina O gol do Vinicius Estudado assim No Botafogo Atletico Mineiro Pela Sul-Americana Já tava com a zero Dois a zero no agregado O jogo já tava decidido Só que a bola sobrou pro Vinicius Na entrada da área E ele marcou um gol Ou seja São quatro lances De fora da área Que evidenciam Uma deficiência no Botafogo Essa entrada da área Não é tão bem protegida E evidencia um defeito De um dos melhores jogadores Do Botafogo Um dos melhores goleiros do Brasil Se não o melhor que o Gatito Fernandes Ele vem tendo dificuldade Nesses lances Como isso pode se encaixar Com o time do Atlético O Atlético tem um jogador específico Que vocês viram na capa Que finaliza muito bem Que é o Abner Vinicius Abner Santos Enfim O Abner que veio da Ponte Preta É um jogador Que pega muito bem De fora da área Um cara que tem um tiro Muito bom Outro jogador Que já mostrou Certa qualidade Tem uma bola parada Também razoável O Rosseto Que tá entre os prováveis titulares É um cara que finaliza bem Mas quem? Lúcio Monzales Já fez muitos gols De fora da área Na carreira O Vitinho Contra o Internacional Fez um gol ali Bonito Na entrada da área Então são jogadores Que sabendo dessa deficiência Do Botafogo Podem explorar Mais ainda E é isso que eu falo Em relação ao futebol brasileiro Total E eu acho que é isso Um dos grandes méritos Do São Paulo Tentar encaixar Certas qualidades Do time dele Com certas deficiências Do outro time E isso que o Atlético Precisa fazer Pra sair com um bom resultado Do Rio de Janeiro E melhorar ainda mais Sua colocação No Campeonato Brasileiro E o desempenho Desse time mistão Desses jogadores reservas Porque são jogadores Que vêm Tendo um bom desempenho Só que agora Tá faltando resultado Beleza rapaziada? Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau